Olá! Ai ai ai, eu tô mexendo no gravador aqui, tá mexendo tal do jogo junto? Pera, pronto. Tô aqui de volta com o Lin. O Lin é um lobo que tem uma skin NPC, que agora a gente pode desbloquear elas, como eu expliquei num outro vídeo. Eu joguei com ele. Tô no modo easy. Sim, eu vou mostrar, tem que provar as coisas que eu tô falando. E é isso, eu... Vamos ver se esses seis filhotes... É, segundo ele sai com skin NPC. Cheguei no site de virão há pouco tempo. Tava um pouquinho travada de que que eu podia gravar aqui, então é coisa que eu vou gravar isso aqui mesmo. O que que foi, Agatha? Território tá meio ruim, mas podia tá pior. Quantas libras eles têm? Agatha já se alimentaram bem. Se escondam. Vamos... Não! 24, 14, F. Não vai no mato diferente. Por favor, e fiquem todas no mesmo mato. Vem! Aqui! Não! Agora foi o outro lá! Não! Vem! Tá, agora sim. Vamos dormir. Provavelmente daí, daqui a pouco... Daqui a pouco, né, quando a gente for dormir, a gente vai acordar sozinho, porque a Agatha vai voltar. Felizmente, sim, eu espero que... Mas já vai ter coisa do território aqui. Buscado comida, provavelmente... Mano, tem uma palavra! Ó, ela chegou. Ó, olha que beleza. Marcou território aqui. Não tá com tanta comida, mas tudo bem. Tem uma palavra que me fugiu. Que é, tipo assim... Com sorte, ela vai, assim, tipo... É... Felizmente. Mas não é felizmente. Fugiu a palavra. Eu acho que em inglês eles chamam de... Hopefully. Hopefully. Não é esperançosamente. Ok, aqui embaixo tá ruim. Peso... Vou na carcaça ali em cima. Ah! Ah! Ah, tem só as... Aqui as praguinhas. Ah, ele ia pegar a carcaça, né? Pegar não, comer. Pronto, foi-se. Foi-se a carcaça. Hum, musiquinha de lanchinho? Musiquinha de lanchinho. Esconde, esconde. Olá, senhora. Onde está o seu lanchinho? Esconde, esconde. É o pros adultos. Lanchinhos. Lanchões. Não. Esconde, esconde. Ah, eles vão correr pro nosso set de verão? Que ótimo. Muito forte. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso que eu passei por alguma coisa? Alguma coisa rosnou pra mim? Que isso? Que isso, meu filho? Que isso? Não falei contigo? Ó, que audácia. Você tava de boa caçando, daqui a pouco... Eu ouço um xingamento ali. Xingamento, bicho. Do nada, o pôr na minha ação. Nem vi que tava ali. Acho que melhor eu escolher logo o meu alvo, já que estão todas muito fortes. Mesmo estando no easy, é... Hábito. Hum... Alguém caiu. Ah, e muito forte também. Tem... Essa aqui. E essa aqui? Essa aqui que caiu? Ah, essa aqui tá interessante. Coisa de um problema no WCD de novo. Agora, pô, que eu... Eu não sei. Eu queria voltar pra trás e o lobo continuando pra frente. É chato isso. Às vezes acontece. Não sei ao certo o que que exatamente engatilha. Especificamente esse bug. Mas é muito chato. Muito comprometedor pra jogabilidade. Que é meio que o contrário, né? Tu quer ir pra trás e o teu lobo vai no oposto. Ele vai pra frente. Ah, eu já tava olhando na calda pensando que eu já tinha matado. Não, não. Faltava mais uma beliscada. Ah, então tô feliz. Nossa, o filhote se recuperou. No modo de jogo que ele sempre se recupera. E o que? Ah, pior que antigamente eu não sabia disso. Tipo, nossa, faz bastante tempo que eu descobri isso, né? Mas eu pensei, nossa. Podia ter poupado preocupação e estresse sabendo disso. Eles não morrem de doença. Eles não morrem de doença no modo easy, fácil. Na saga vai ter umas coisas sobre isso também. Inclusive, eu tô jogando com o Link aqui. Porque eu quero ver se eu desbloqueio mais skins de NPC pra criar um lobo pra jogar na saga. Um lobo, uma loba. Não sei. Que que... Que isso? Ah, é uma lebre. Que susto por um momento. Eu não sei se ela se camuflou no chão porque elas estão mais escuras agora no verão, né? Parece que eu não vi ela direito. Não sei explicar. Se camuflou com o chão escuro assim e... Eu tive a impressão que era um bicho maior. Não sei explicar porque apareceu que a setinha tava mais alta. Eu pensei, nossa, pera. Que que é isso? Não é uma lebre. Mas o que que é isso? Esses dias eu me assisti com um carcaju. Tava jogando na Hell Hole Mountain. Fazia tempo que eu não jogava ali. Não via os carcajus. E por um momento eu esqueci. Tava desacostumada. Cheguei perto da carcaça. Eu vi que tinha um negocinho de competidor ali. Só que era muito baixinho ali. Daí eu achei, ah, uma raposa. Logo vai sair. Só que daí tava aquela música assustadora de competidor. Aquela food fight. Tipo assim, ué. Daqui a pouco veio com tudo. Aquela coisinha baixinha. Veio com tudo na minha direção. E eu me assustei. Os carcajus são muito, muito irritados, mano. Eles nem ficam tempo enrosando pra ti. Eles vêm direto te bater. Daí eu levei um sustinho ali. Meio inesperado. Já comeram todos. Tá, vou tentar. Voltem pro mato. Território. Eu vou dormir mais um. Mais uma vez. Nossa, que novidade. Outro filhote se recuperou. E acordamos como é que tá aqui. A comida dele está razoável. Peso. Já tem algum com 19? Não, ainda não. 19 libras. Que aí a gente tem que vir preferencialmente pra cá. Marcar o território. Vem cá. Nossa, que bonito. Parece uma negrina. Parem. Uma lebre ali. É. Ficou com vocês mesmo. Ficou com cuidado. Ah, a Ágata tá indo marcar lá, eu acho. Perfeito. Meu Deus, o que que essa agulha tá fazendo aqui? Não. Não, 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 não. Enquanto a Ágata vai lá marcar, vamos ver se eu pego mais comida lá em cima. Vamos pegar na carcaça ou se eu achar alguma outra coisa no caminho. Ué, onde é que a senhora tava indo? Onde está o seu lanchinho escondido? Não vou lá na carcaça, então eu vou abater essa senhora aqui e procurar o lanchinho escondido dela. Ô, que isso? Que pêssego na árvore? Agora eu não sei se eu vou me afastar de onde ele tava escondido. Uuuuuh. E aí, vamos dormir de novo. Neo, alimentados. 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 Neo, alimentados.